Ae rapaziada, feliz ano novo galera, ei rapaziada, olha pra ai ó, olha pra ai galera, é isso galera, olha, 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 vamos ai ó, galera do reggae, porra, olha pra ai, esse aqui é um safado demais da puta, vai ganhar aqui na rua esse safado, é o demais da puta esse safado aqui ó, vai ver minha caia, vai ver minha caia, vai ver minha caia. Cadê a minha caia, que me prometeu até agora, cadê a minha caia, tá gravando safado, vai minha caia, eu quero ontem carnaval porra, a minha caia, eu quero ontem carnaval essa porra, eu quero fazer alguma coisa ai. Galera, é que eu quero falar do Will, é o Will, é o Will. Ai gente, oi gente, oi gente, é pra aqui gente, é pra lá, é pra aqui. Ei, vem de agastê. Deixa eu arrumar aquela galera. Calma ai ó, olha pra ai quem é que tá ai ó, o safado diabo. Boa. É tour reggae, galera Aqui é tour reggae É tour reggae, galera É tour reggae, galera É dois É dois É um velho que eu não vou mais pra galera aí Aê É um velho que eu vou mais pra galera aí É uma velho que eu não vou mais pra gente É uma velho que eu vou mais pra gente Música Música Manda um oi pro Mirim aí Tamo junto papai Valeu, valeu galera Feliz 2020 galera Feliz 2020 galera Feliz 2020 Valeu